Olha, essa proposta que quer tirar o direito de militares participar do processo eleitoral, ela agride a sociedade brasileira. Nós queremos cada vez mais pessoas preparadas, pessoas que gostam do Brasil, que amam o Brasil, que defendem a nossa pátria. E aí uma emenda constitucional como essa, retira direitos de uma parcela da sociedade que tem princípios e valores como base da sua atuação. Então a minha posição é contra essa emenda constitucional. Eu espero que ela seja retirada de tramitação. Agora, se for a votação, essa PEC que retira direito dos militares, ela deve ser rejeitada em homenagem à participação dos militares. Eu quero é mais militares participando da vida pública e não menos. Nós já temos aí movimentos de organizações criminosas participando da política. E o Estado, a força do Estado que deve combater esses organismos, às vezes dá um jeito de camuflar, dá um jeito de aliviar. Agora querem ser contra os militares participar da política. Essa PEC vai contra o interesse nacional.